Já tomou sua água, já tomou seu café, está renovado nas energias ou está iniciando um estudo hoje sobre esse crime. Vamos falar do artigo 160, a desrespeito à superior. Bem, o artigo 157, que nós vimos no bloco anterior, falava da violência contra a superior. Aqui é diferente, aqui nós estamos falando de desrespeitar a superior diante de outro militar. Olha que interessante. Porque é interessante, porque é um crime militar, propriamente militar. Sim, é um crime propriamente militar, porque só está previsto, a conduta só está prevista no Código Penal. No Código Penal Militar. E aqui, obviamente, tutela-se, em primeiro lugar, a disciplina e a autoridade do militar e, de maneira secundária, o próprio militar, que é desrespeitado. Aqui é interessante, porque os sujeitos do crime é a mesma situação do artigo 157. O sujeito ativo do crime é um inferior e o sujeito passivo do crime é um superior. E se forem... Ah, professor, mas e se forem de igual graduação? Aí, dentro da estrutura militar, se eles tiverem a mesma graduação, o mesmo posto, vai se analisar quem, naquela situação, tem uma relação de hierarquia ao caso concreto. E é interessante, porque entre generais do exército é considerado superior àquele que exerce a função de comandante do exército. Então, aqui abre-se uma observação. Ah, se for entre generais do exército, aqui vai ser quem exerce a função de comandante. E nos policiais e nas polícias militares, nós temos, por exemplo, o coronel no exercício de cargo de comandante-geral para efeitos penais é superior em relação aos demais coronéis. Então, todo mundo é coronel, mas quem exerce a função de superior é quem está no comando-geral. Aqui é interessante que, também, no caso de forças armadas, quando não houver correspondência entre as graduações, é levado-se em conta, aqui, só para a gente poder, no caso de forças diferentes, exército e aeronáutica. Quando não houver correspondência entre os postos e as graduações, para efeitos penais, a relação de superioridade, de inferioridade, como também entre militares estaduais e diferentes estados, entre militar das forças armadas e militar dos estados, ainda que entre eles não haja subordinação oficial. Significa que, mesmo entre militares de forças armadas, militares estaduais com as forças armadas, existe uma relação de hierarquia, sim, e aí, consequentemente, o crime pode ser muito bem exemplificado, pode ser praticado contra um policial militar, contra alguém das forças armadas, vai ter que se analisar o caso concreto para verificar sempre a relação de hierarquia. Ponto importantíssimo aqui. Ponto importantíssimo aqui. É possível que um civil possa participar? É possível. É possível que um civil, juntamente com o militar inferior, possa, de alguma forma, contribuir para a prática do crime, apesar de ser de difícil ocorrência. Detalhe importante. O militar inativo pode ser sujeito ativo e passivo? Poderá. Porque o militar inativo, ele conserva, mesmo sendo inativo, as suas posições, as suas graduações. Então, ele pode ser um sujeito ativo ou um sujeito passivo. Ponto interessante. Aqui é desrespeito. Aqui tem cunho moral. É o sujeito que desrespeita o superior. É interessante por quê? Porque é uma falta disciplinar. Poderia ser uma falta disciplinar, mas acontece aqui que é algo maior, porque é inaceitável aos padrões da hierarquia e disciplina do militarismo. Então, o que o militarismo preserva? Preserva hierarquia e disciplina. Então, o sujeito vai... E como é que desrespeitar um superior? Uma forma de gracejo, uma falta de educação, responder sendo desproporcional, até elevar o tom de voz, dependendo do caso, com o superior. Quando se faz desrespeitar, temos que levar em conta os padrões daquela academia, os padrões daquela instituição militar. E daqueles padrões tiramos o que é e o que não é a interpretação de desrespeito. Muito importante é o seguinte, que é um crime de forma livre. Esse desrespeito pode se dar por gestos, pode se dar por palavras, pode se dar por desenhos, pode se dar por escritos. Então, o sujeito vai lá, o sujeito, o comandante lá, dá a ordem e faz assim, dizendo que está dormindo, que não respeita, ou faz assim, fala muito, está praticando esse delito. Mas você vai falar assim, professor, tem uma pegadinha aqui, tem uma pegadinha muito importante. A primeira pegadinha é que o agente, o sujeito ativo desse crime, ele sabe que o outro militar é superior a ele. Ele tem que saber da condição de um militar, ele tem que saber que o militar é superior a ele. Volto a falar, se ele não souber, existem várias implicações. Então, aqui o desrespeito é ele, militar, saber que ele está desrespeitando o seu superior. E outro ponto importantíssimo, gente, importantíssimo, é que, para configurar o crime, não basta apenas o desrespeito de um militar sobre o outro. Não basta apenas esse desrespeito. Ele tem que estar diante de outro militar. Então, tem que ter, no mínimo, três pessoas. Tem que ter a presença do sujeito ativo, que é o militar inferior. Tem que ter do sujeito passivo, que é a vítima, que é o superior. E tem que ter um militar. Esse militar vai presenciar a falta de respeito. Professor, então, militar vai presenciar a falta de respeito? Sim. Mas, professor, quem vai analisar que foi falta de respeito? É o militar que presenciou? Não. Para ser configurado o desrespeito superior, o superior tem que se sentir desrespeitado. Mas esse desrespeito tem que ser presenciado por outro militar. Tem que ser. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de disciplina. Nós estamos falando de ordem. Então, neste caso, o militar que desrespeita o superior tem que estar na frente de outro militar. Está certo? Como eu falei para vocês, há reflexo na disciplina. Então, o sujeito tem a intenção de criticar. Ah, professor, mas desrespeitar é algo muito específico. E se o sujeito fez uma piadinha de mau gosto, ele não queria desrespeitar. Ele queria ser o palhaço da turma. No militarismo não existe isso, não. Dentro das bases militares não existe isso, não existe essa interpretação, essa possibilidade de você atenuar a interpretação com relação à falta de respeito, a desrespeitar. Então, é imponderável. Porque nos militares é imponderável que o inferior possa, de alguma forma, brincar com o seu superior. Então, qualquer ato nesse sentido pode ensejar o crime. Causa de aumento de pena. A pena pode ser aumentada da metade se o ofendido é comandante da unidade, que pertence ao agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto. Então, percebam aqui que o sujeito vai ter sua pena aumentada, porque ele está desrespeitando não só o comandante. São pessoas importantes no dia a dia do militarismo. Mas o oficial-general, oficial do dia ou de serviço de quarto, é onde realmente acontece o maior número de desrespeito dentro da instituição. Eles se basearam muito nesse tipo penal, se basearam muito no cotidiano, se manter realmente aquele respeito. Respeito, que é a questão da disciplina. Professor, e se o desrespeito não se der na presença de outro militar? Configura que crime? Pode configurar, talvez, uma mera transgressão militar. Ou, dependendo da situação e do caso concreto, pode configurar um crime de desrespeito, um crime que pode ser de injúria. Vai depender do contexto, vai depender das palavras, vai depender da forma como ele desrespeitou o militar sozinho. Agora, quando é na presença de outro militar, dá esse crime aqui em questão. Professor, e desacato a superior? Olha só, qual é a diferença entre esse crime e o desacato a superior? O desacato a superior vem previsto no artigo 298. No desacato superior, ele não vai só desrespeitar o oficial superior. Ele vai com a intenção de ofender a dignidade e o decoro. Então, percebam que no desacato, ele não é só desrespeitar em si a autoridade. Mas é no intuito também de ofender aquela autoridade. Por isso que é um crime mais grave que o desrespeito. O desrespeito é no sentido mais tênue. É um desrespeito, mas ele não ofende a integridade do comandante, do superior. No desacato, ele ofende. Por isso que no desacato é mais grave. Porque além de ofender a estrutura da disciplina e hierarquia, ele ofende também. A intenção é ofender o próprio superior. Também não configura o crime de insubordinação. Porque no crime de insubordinação, o sujeito se recusa em obedecer a ordem legal. Aqui não. Aqui ele desrespeita. Ele não está descumprindo a ordem. Ele está desrespeitando. Ele está agindo de forma desrespeitosa com o militarismo. Por isso que normalmente o desrespeito é um crime que, na maioria das vezes, ele acaba sendo acobertado por outro delito. Porque quem desrespeita, convenhamos, quem desrespeita um superior, normalmente vai também ofender a dignidade e o decoro. Por isso que vai acabar gerando desacato. Como também o sujeito que acaba, de certa forma, descumprindo uma ordem. É óbvio que é insubordinação. Ele está descumprindo a ordem. Mas ele está agindo de forma desrespeitosa. Então, eu sempre gosto de dizer que o crime de desrespeito é um crime subsidiário. Como assim um crime subsidiário? Se não ficar configurado que houve desacato, ou não ficar configurado que houve insubordinação, ele pode responder por esse delito de desrespeito. Está certo? E era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Então, só para a gente recapitular, para a gente fixar bem a matéria. Desrespeito, então, no sentido de você desrespeitar a função da autoridade. Você desrespeita a autoridade do sujeito. Aqui, o desrespeito é no sentido de fazer gracejos, piadinhas, se comportar de forma indevida. Isso é o desrespeito. E tem que ser na presença de outro militar. Só vai configurar o crime de desrespeito se for na presença de um outro militar. Ponto. Não pode confundir desrespeito com o desacato, porque o desacato vai desrespeitar, sim, o militar superior, mas ele vai também ofender a dignidade. E não pode confundir com insubordinação, porque, em subordinação, o militar se recusa em cumprir a ordem. Ah, professor, e se o desrespeito for entre o superior e o inferior e não tiver nenhuma pessoa presente? A princípio, seria uma transgressão militar. Uma norma administrativa. É basicamente isso que eu tinha que falar para vocês. Só ressaltando a causa de aumento de pena, que, se você comparar com o artigo 157, a causa de aumento de pena aqui é mais ampla. Ela não diz só do comandante e dos generais. Não, aqui vai da questão de mais duas pessoas. Só voltando para a gente fixar, diz lá, oficial de dia, de serviço ou quarto. Então, percebam que aqui é um pouco maior do que o anterior do artigo 157. Está certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês neste bloco. O próximo bloco, nós vamos falar sobre o artigo 163, que é com relação à recusa. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite muito especial para você, que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na LAConcurso Direito Penal Militar, super atualizado aí, com um professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$ 20, você tem um prazo de acesso durante 30 dias, e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então, clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um modo Direito Processual Penal que custa apenas R$ 20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses modos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.